E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal! Estamos aqui pessoal para fazer mais um vídeo de detectorismo. E hoje a minha esposa está aí, ó. Ó, a blusa que eu ganhei de lá, que é a notícia! Coisa boa, hein? É, Aga, eu cortei ela. Aí, ó, diminuiu ela, ficou show de bola, hein? E também, ó, estamos aqui com o nosso detector. Detector é o MD4030, que ganhamos do nosso amigo Banana Detectorismo. E aí, tudo bem, banana? Então pessoal, já tem formiga me mordendo. Coisa linda, hein? Coisa boa, demais. É, e aqui pessoal, esse local onde vamos fazer esse vídeo, é uma casa, é dentro da rua. Você vê, ó, tem muro aqui, ó, na vizinhança. E é uma casa que é uma casa muito antiga, né meu bem? Antiguíssima! Só uma pessoa morou aqui com uns 40 anos ou mais. 40 anos ou mais, né? É, e teve outros moradores de 10 anos, 12, teve uma outra mulher que morou 20 anos, né? Foi. É uma casa bem antiga, pessoal. Muito antiga mesmo. E é uma casa que está passando por reformas e o proprietário não quer que a gente mostre, entendeu? Então a gente vai mostrar só aqui o quintal, a gente vai ver se acha alguma coisa. E outra coisa também, aqui é um quintal que foi um pouco aterrado devido eles passarem calçamento na rua. Então teve que subir um pouco o nível para poder a água do quintal sair para a rua. E a gente veio aqui. O proprietário ordenou que a gente viesse, então a gente está aqui para fazer essa caçada aí para vocês. Então, pessoal, a minha esposa é a cinegrafista, ela vai estar filmando nós aí. Então, pessoal, acompanha até o fim. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Um prego, um vergalhão, qualquer trem que nós achar aqui para mostrar para vocês. Eu gosto de fazer o vídeo, né? Beleza? Vou mostrar vocês. Isso aí. Então acompanha aí até o fim. Isso aí. E vamos para a caçada. É isso aí, pessoal. Bora lá para a caçada. Eu vou ligar o aparelho, ó. Ligou o aparelho. Então vamos lá. Isso aí. O nosso sacho, o que que é? É coisa boa. Uma chibanga, pessoal. Picareta, né? Isso. Vamos lá. Sala picareta. Ó, já está acusando aqui, ó. 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 Vamos ver, né? Ó, já está acusando aqui. É, alguma coisa. Achei aqui, ó. É o que, meu bem? Vamos lá mais de perto, meu bem. É o que? Ah, um prego, pessoal. É um prego, pessoal. Ó. Aí, ó. Deixa aqui. Ainda tem mais coisa aqui, ó. Ó. Uai. Ah, achei. Nosso Deus. Aqui, ó. Ó, para você ver, pessoal. Tamanho do pedaço de vergalhão. É, vergalhão, né? Para construção. O pessoal cortou aí umas ferragens, né? E jogou o resto para o chão. E aí, ó. Ó. Ah. Parece mais ferro. É, meu Deus do céu. Mais um pedaço de prego. Mais ferro, pessoal. Mais prego. Aí, ó. Olha, um pedaço de prego aí, ó. Mostra direitinho, meu bem. Não mostrou, não. Aí, ó. Aí, ó. Agora viu. Pedaço de prego. Prego todo danificado. Olha, você para cá. Ah, achei. Ah, mas... Pedaço de ferro de novo. É, pedaço de... Me quer que você fala? Vergalhão. É, não. Isso aqui. Ah, não. É um prego. É um prego aí, ó. É, coisa boa. Mais um prego. É pregão, hein? É, aqui é só prego. Esse aí é prego show. Deixa eu tampar esse buraco. Show de bola. Vamos tampar o buraco. É. Resultado. É desejo tampar o buraco. Vamos. Fazer buraco e tampar o buraco. É coisa boa, hein? Isso. Isso aí. Apareceu mais aqui, pessoal. Ó. É um sinal aqui. Vamos ver o que que é. Coisa boa, hein? Ah, aqui, ó. Achei um troço aqui, ó. Ué. Grande, ó, o achado, é. Parece que é um pedaço de pilha velha, ó. Olha, você vê. É uma pilha velha, ó. Toda enferrujada. Toda enferrujada. Não dá nem pra limpar, ó. Danificada mesmo. É, uma pilha velha. É. Muito bom. Meu Deus. Vamos tampar o buraco. Vamos. Tá dando sinal aqui, ó. Parece que é isso aqui. Aqui. Olha o que que é. É grampo, não. Mas que é. É engraçado. É prego. Olha o tamanho do prego. É um prego, pessoal. Tamanho do prego. Lindo prego, viu? Um beijo. Só esse prego aí já valeu o like de vocês, pessoal. Só de prego aqui. É trem bom. Vamos fazer muitos joinha aí cada esse prego. Ei, ai. Tá dando mais sinal aqui, ó. É isso aí. Vamos ver, né? Ui. Eu caindo também. Será que é prego? Opa. Opa, que é isso? Opa. Marcelo, o que que tá batendo aí? Passa de cá aqui. Passa de cá aqui. Esse barro não trouxe doido aí. Esse barro não tem aqui. Ó. O que é isso, Marcelo? Vamos ver. Deu um batidão, pessoal. Vai ter um batidão, pessoal. É, vai ser ferro ou pedra. O que é isso, meu Deus? Coisa boa, hein? Vamos ver. Agora até animei um pouquinho, hein? Porque só prego, prego, prego. Desanimeira danada. Pelo menos um... Ó. Um pedaço de ferro e achar tá bom. Barrei um trim grande aqui embaixo. O que é isso? Isso é uma lata velha, não é não, Marcelo? O que é isso, meu bem? Uma lata velha, não é não? Sei não, filma aqui, ó Uma lata velha Será que é uma panelona? Com as panelonas de ferro? Filma aqui, bem pertinho Que o pessoal vê, ó Aqui, pessoal, tá dando pra ver aí, meu bem? Parece que é uma panela, né, Marcelo? Tá dando pra ver aí? Tá Aqui, ó, parece que é uma panela, ó Tá dando pra ver direitinho Parece uma panela mesmo Vamos ver, né? É isso, menino O trem tá até saindo o cabo Coisa boa, hein? Olha que esse trem aqui é ruim Eu tenho que arrumar um sacho O que que é isso? Sacho é aquele negocinho de cavana e horta Ah, tá Fica melhor, né? Parece que é uma panela, meu bem Ah, Marcelo, não acredito Parece que é Bom demais, né? Alumi aqui Filma aqui, ó Aqui, ó Vê se tá dando pra pegar um pezinho aqui, ó Um orelhinho É uma panela mesmo Ah, mas é uma panela muito miudinha, hein? Ah, meu Deus É mini panela Ali Mini Mini panela que eles falam Ah, não acredito Pequenininha, Marcelo Aqui? Ah, não acredito Vai pra você ver Aqui, pessoal Que gracinha Linda, 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 linda Amei, viu? Olha a fundura que tá Tá vendo o tanto foi aterrado que tá? Olha aí, ó Eu tenho certeza que é dos antigos moradores aí, ó Pessoal, é uma panelinha de criança Só parece brincar, sei lá Olha pra você ver Tentar tirar com a mão pra não machucar ela É, porque você bateu a picareta nela Bateu, ué? Bufo A picaretada nela aqui Soltou aí, ó Aí, ó Gente Mostra aí, meu bem Mostra pro pessoal direito aí, ó Tá mostrando, ué Aí, pessoal, ó Olha Aí aqui, ó Uma panelinha Uma panelinha Tá até cheia de terra, ó Ih, ela tá toda unificada, parece Cheia de terra Tá toda feia já, parece Sei lá Toda feia Não, mas Ferro, né, Marcelo? É panela de ferro, pessoal Ou é ferro ou é alumínio É, é panela de ferro, Marcelo Vai pra você ver Deixa eu tirar esse trem de dentro dela aqui É ferro É ferro, parece que é ferro Olha lá como é que tá, pessoal Olha Tá toda grudada de terra Cheia de terra dentro dela, ó De tanto tempo tá aqui, ó Aí Vai pra você ver quantos anos Deixa eu arrumar um negócio pra mim coisar aqui Pera aí Quantos anos que essa panela tá enterrada ali, pessoal? Vamos pra você ver Nossa, show de bola, Marcelo Muito lindo, viu? Aqui, ó Mostra aqui, ó Lindo, lindo, lindo Deixa você ver, pessoal Aí, o pedaço de vergalhão que eu achei, pessoal Já tá servindo pra limpar, ó É Nossa Tem muitos anos Tem tempo que tá aqui, ui? Muitos anos Já tá guardado aí dentro Aí ninguém acha Isso é até bom, né, Marcelo? A gente tá vindo cá, né? Bom, não vai dar pra limpar direito aqui, né? Porque não tem água É, depois a gente lava, não tem água Aí, pessoal, ó Aqui não tem água, não Ó Show de bola A água não tá tendo a torneira agora Show de bola, pessoal A panelinha, ó Quem sabe tem mais, meu bem? Vamos olhar, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos deixar ela aqui, ó Vamos bater picareta aí Essa aí tem que deixar ela separada Deixa eu ver se tem mais sinal Não, menino Porque geralmente, quem sabe, é jogo que ficou perdido É, ou a dona antiga que morou Que enterrou, né, pessoal? Ó, ó Tá dando sinal, ó Antigamente o pessoal enterrava muitas coisas É, tem isso também Eu sou antiga A dona morou aqui mais de 40 anos Mais de 40 anos Acaba, tipo assim, enterrando Guardando, né, as coisas Tá dando sinal aqui, ó E tá fundo, ó Daqui pra ali Daqui pra ali Eles até Daqui pra ali Esse trem ficou aterrado Aqui quando aterraram o quintal Eles procuraram e não achou É Aí, ó Ficou aí, ó Ó, você vê Chique toda A panelinha, pessoal Muito bonito E tá dando mais sinal aqui, ó É Mano, a gente vai procurar Ver se acha mais alguma coisa Ali, meia, agora Linda achada Eu tinha falado que o O prego era linda achado E vale o like de vocês Vale também, né, pessoal Não tô desprezando o prego, não Mas Mas linda a panelinha, viu Gostei mesmo Opa Olha o que você vê Olha a fundura Que é essa aparelha Que usou esse trem Olha o que você vê Não, esse aparelho ali É ótimo, viu Agradecer sempre A Deus e o Banana Detectorias Que deu nós Esse aparelho Obrigado, Banana Deus abençoe você E sua família, tá Nem tá dando pra acabar com isso aqui, não Deus abençoa Em todas as áreas De sua vida Né, Marcelo? É isso aí Deus que abençoa Opa, quase cortei meu dedo Com vidro, ó Vai pra você ver Colocar mais perto aqui Mostra a fundura do buraco Esse não Olha aí a fundura do buraco, pessoal É, pessoal E o aparelho tá cruzando A cruzando é muito mesmo Deixa eu ver Ai, cansei? É, trem bom, hein Tá cruzando pra cá fora tudo Daqui a pouco Acha mais ferro Pra cá, Tita Daqui a pouco Acha mais coisa É isso Olha a minhocona Ali, ó É, minhocosul Opa Opa Bateu de novo, pessoal Será que é outra? Olha, vocês veem Bateu a picareta ali Será que é outra? É, Marcelo Nossa De novo De novo, pessoal Olha aqui, meu bem Tá até pulando, pessoal Tá até pulando Não acredito Tá até pulando Será? Nossa Olha aqui Olha ali Tá dando pra ver? Tá, ué Olha aqui, pessoal Olha o lugar dela ali Certinho, ó Olha aqui o GK Tá toda Coitada Estragou, Marcelo Ih, rapaz Deve ter muitos anos Que tá sumido aqui, ué Nossa Subiu Fumou Rapaz Cadê o negócio De eu limpar? Ainda mais Ainda mais Tá chovendo, Marcelo Estragou Olha aqui, ó Olha O barro empaçocado Aqui dentro, ó Olha você ver Tá socou Tá até fedendo Barro podre Olha vocês ver, pessoal É uma espanelinha Enferrada Olha vocês veem Ai Ai Show de bola Toda danificada Toda estragada Já assim Engraçado Parece que as é de alumínio Não parece que as é de ferro Se fosse de ferro Ela estaria tudo enferrujada Até comida Meu bem Isso é ferro Será? Parece alumínio Ó Vai quebrar ela Parece que ela está quebrada já Não Não sei bater picareta Foi uma picaretada e tanto, hein Então já quebrou ela Não, quebrou não Show de bola, pessoal Ó Duas, pessoal Uma maior ou menor Ai que gracinha Já pensou Você achou o jogo Quem sabe a outra é maior Daqui pra ali Eu acho que é mais É, daqui pra ali Vamos ver se tem mais Se achou duas Acha mais Vamos ver se acusa mais aqui o aparelho Meu Deus Meu Deus, que lindas as panelinhas Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pode até animar mesmo Animar pra ver se acha mais Porque tá Cobrando com o buraco Você tá afundo Tá dando pra acabar com isso aqui, não? Tá afundo Ó Ó, ó, ó De novo, pessoal De novo Ai Olha pra vocês verem Será que é a outra panela, meu bem? Gente Ó, ó, ó De novo Olha lá Ó Olha lá Não, não é panela, não Não é panela, não Não é panela, não É um pedaço de ferro, aí É um pedaço de ferro Pedaço de ferro Vamos chegar mais a câmera aqui pra ver Pedaço de ferro Deixa eu cavar mais pra cá Ah, vai quebrar Você bateu lá pra esse coisão? Não, não Foi numa pedra Olha o buracão Que isso, gente? Vê, gente Será que é um vergalhão comprido? Um pedaço de ferro Ali Mostra pro pessoal, meu bem Ferro Tá dando pra mostrar? Tá Aqui, um ferro comprido, pessoal Ó Um ferro Deixa eu cavar mais pra lá Nossa, pai Pessoal Pode ser ver, gente Pode ser ver Que sorte Ué, que isso? Mano 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 Pode ser ver Tem mais troço ali, gente Vai quebrar Ah, não acredito O ferro aí Eu não acredito Deu uma batida de novo Será que é o que eu tô pensando? Será que é mais panela? Não, panela não é não É comprido Deixa eu ver se sai Ah Já sei A chapinha das panelas Olha o que que é Olha aqui a chapinha das panelas, pessoal Olha aí, pessoal A chapinha das panelas Toda enferrujada, ó Gente Quanto tempo tem que estar aqui, gente? Olha pra vocês verem A chapinha das panelinhas Que foi enterrada aqui, pessoal Olha aqui, pessoal Toda enferrujada, ó Oh, dó Toda enferrujada Inteirinha que ela tá Ah, mas a gente arruma um jeito E restaura elas Olha, pra você ver A gente restaura Ela não tá quebrada, ó Um jeito Vamos pintar elas Olha pra você ver É o lado de baixo Tá até Coisa enferrujada, ó Olha pra você ver Olha pra vocês verem Que coisa linda, gente Que show de bola, pessoal Vou mandar reformar elas Deixa eu pôr o quê? Deixa eu pôr o quê? Show de bola, Marcelo Todo cansado, pessoal Show de bola, pessoal, ó Show de bola, pessoal, ó Uma chapinha com duas panelinhas E tá faltando uma, pessoal E nós vamos procurar, né? Deixa eu ver Nós não, Marcelo, né? Porque eu tô aqui só filmando Certamente, pessoal Gente, olha que beleza, pessoal Como eu disse Que lindo, lindo, lindo Essa casa, pessoal Amei, viu? Essa casa é uma das casas mais antigas É, aqui é Ela tá passando por reforma E esse quintal, ele foi enterrando Tanto, ó, o tamanho do buraco, ó Aqui, agora, tá a terra que eu cavei de lá Mas tá fundo ali, ó Tá fundo, pessoal Olha pra você ver Ó, ó Ó, e fundo e o aparelho tá cruzando, ó E, ó, tem muitos anos enterrados, viu? Porque se é ferro Olha como é que ela tá danificada Tá toda danificada Ela tava começando a querer apodrecer, Marcelo Mas eu vou continuar cavando aqui Quem sabe Se não for o pedaço de ferro, a outra Outro final Sete Vamos ver, né? E o Marcelo sentou picareta Não sabia o que é Eu senti lixando o negócio Num negócio aqui, meu bem Ah, tá Essa é Será que é a outra panelinha? Ó Ó, ó Não vou nem bater, não Gente Não sei se tem pra vocês escutarem o barulho, pessoal Deixa eu ver aqui, ó Olha pra vocês verem Ó Tá aqui, ó É Se for a outra panelinha, show de bola, hein? É muito chique demais, Marcelo Que detectorismo legal esse, hein? Show de bola Você vê Rapaz Aquele dia a gente achou a pulseirinha de ouro, né? Um monte de coisinha Agora hoje Ah, um joguinho de panela Aqui Ah, não Olha aqui, ó Mais um, meu Vem pra lá Fica de lá Fica de lá Aqui, ó Um joguinho de panelinha Pelo tipo do material É a panelinha, ó Olha, vocês verem É uma panelinha mesmo, Marcelo É uma panelinha Que lindo, pessoal Que bacana Ó Tá agarrada Nossa Aí, pessoal Aí, pessoal Aí, isso é uma caçarolinha Aqui, pessoal, ó É uma caçarolinha, pessoal Que show de bola Cadê o ferro que eu tava arrumando Aí, debaixo desse montinho de terra aí Aqui Olha, olha o jeito que tá paçocada a terra dentro, ó Duas panelinhas Uma caçarolinha Ó Mini panelinha E mini chapinha de criança pra brincar Gente, com o que eu tô usando Tá essas panelas enterradas Tá enferrujada Ih Parece ser alumínio Se não fosse alumínio Isso já estaria tudo comido Meu bem Isso é ferro Não é não Pessoal, ó Aqui, ó Vai vim cá pra mostrar isso aqui, meu Ferro Grosso Sei lá Aqui, pessoal, ó Tá parecendo ferro Tá parecendo alumínio Ai, pessoal Ai, pessoal Que gracinha, ó Show de bola Ó Ai, que chique, pessoal Olha Show de bola, pessoal Lindo, lindo, lindo Todo enferrujado Todo sujo, olha Esse achado Merece muitos likes Mas isso aqui, pessoal Isso aqui eu vou restaurar ela Oh, gracinha Lindo, lindo, lindo Eu vou lixar ela Bem lixadinha Eu vou pintar ela Pintar ela E vou colocar na foto Na foto da capa do vídeo Show de bola Show de bola Só aqui já valeu muito like Que joguinho top Eu nunca tinha visto, não, meu bem? Ah, eu também não Você já viu? Nunca tinha visto Olha, pra você ver Minha panelinha de criança pra brincar Isso aí é pra brincar Show de bola Não tem nem jeito de fazer cozinhadinha, não, hein? Dá pra fazer, ué Dá pra fazer o feijão Arroz, feijão Show de bola, pessoal Muito pequenininho, pessoal Vai pra vocês verem E tudo junto, ó Vai mostrar de pertinho Pra vocês verem Certamente Deve que tava em alguma coisa E ficou aterrada aí E a pessoa perdeu ela É, perdeu, né? E é velho esse trem Que eu nunca lembro Eu nunca vi Eu nunca vi isso, não Muitos anos aterrada Show de bola, pessoal Só aqui já valeu o vídeo A terra no chuveiro Tá grudada Só aqui já valeu o vídeo Aí que você vê A terra tá grudada É, tá tudo garrado Você vê que eu gastei Num pedaço de ferro Pra limpar ela Show de bola Lindo Olha só É, pessoal Aí, ó Show de bola, pessoal O Marcelo tá todo suado Todo suado E eu cansei bom, viu? Todo suado Levanta ela mais assim Pra você tirar uma foto Agora eu vejo que Agora eu vejo que Detectorismo não é fácil É, não Olha lá Olha a fundura dos buracos Olha o buracão que ficou, pessoal Show, 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 show Dá pra enterrar qualquer coisa ali Bom, vou deixar aqui Tão fundo que ficou É, pessoal Com aquele buracão que eu fiz ali E nós achamos aquele joguinho top Tá até cansado É, Marcelo Ai Porque a gente tá procurando, né? Tô aguentando nem respirar direito, pessoal Tô tão suspenso, pessoal Show de bola, pessoal Foi uma surpresa grande Que foi acontecido ali, viu? Um buraco ali, pessoal De verdade Uns 80 centímetros de fundura Que como eu disse pra eles, meu bem Que aqui foi até errado É E eu cansei, pessoal Então Um grande abraço pra todos vocês Eu espero que vocês gostaram Um abraço pra todos A camisa que foi ganhada o Águia É a Águia E o Detector Que foi ganhada o Banana Detector do Banana também É isso aí, pessoal Obrigado, pessoal Então fique todo mundo com Deus Eu agradeço a todos vocês Que estão nos acompanhando E um abração Se Deus quiser Valeu, pessoal Fique agora com os achados de hoje É isso aí Aí, pessoal Os achados de hoje, ó O mais top, pessoal Esse joguinho Fiquei surpreso Nunca vi, pessoal Nunca tinha visto na minha vida Mini panelinha Nunca tinha visto na minha vida Isso aqui deve ser muito antigo Mini chapinha, né? É uma mini chapa Fogão de lenha É coisa boa Uma mini chapa de fogão a lenha Com as panelinhas Show demais E saiu também, ó Esse pedaço de vergalhão Esse esprego Show de bola Esse pedacinho de alumínio Tava aqui por cima do chão E esse pedaço de troço aqui Que parece ser uma pilha Parece ser uma pilha, Marcelo Parece ser uma pilha velha, pessoal É Então é isso aí Tá aí os achados Show de bola Valeu Valeu